Música Presidente Citelli, Ralaudência, Comissão de Parlamento Nacional, Rua de Coalhia, Conabalizis, Lação e Economia Social. Presidente de Comissão de Parlamento Nacional, Antonino Bianco Hateten, objetivo que a audiência aturou a ideia da Câmara Comercio e Industria Timor-Leste com a lei no artigo que ele liga a economia social. Lei base de economia social, então também não é que a gente identifica a instituição de Cireneveque e a relação com a lei, né? Então a gente usa o prato de Bela Cira, Fó, Cirene e Ranoim. A gente chama a lei de Bela Cira, Fó, Cirene e Ranoim. Diliu é presidente do CCI, onde é a estrutura vice Cira, mas para Bela Cira, Fó, Ranoim, artigo Cira, não é que a lei não é ação de Cira? Então Cira, Fó, Cirene e Ranoim, artigo Balo, né? Hoje se representa a Dune, artigo Balo, não é que a Cira, Ranoim Balo, artigo Cira, não é que a Cira, ator, artigo 4, artigo 9. O prato de Ranoim Balo está considerado. Então também é, para hoje, né, em Bela Cira, e tem a organização Cireneveque, Liga, Econômica Social, né? A Ancia Cooperativa, Associação, Fundação, ou aqui, aqui, né? Então considera também a Cira, a Luz, Serviço, Moso, Negócio. Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano, até tem. Objetivo, né, CCITL e Fó, Hanoim, no parecer, para deputado Cira, com a Comissão D, não é que trata o assunto da economia. A Câmara Comércio do Timor-Leste, eu convido o presidente da Comissão D, a coletar com o projeto de lei de base de economia social, está mais falando em Roma, e a artigo, é ligado para a economia social, não é que o presidente da Comissão D, o deputado se convidou, mas esse é o nome da CCID, então, mas falando em Roma, foi para ser Roma, então, está muito que ele, né? Sim, e tratou Hanoim Balu, escrita, o parecer, o escrito é, ouvimos a discussão de Hanoim Balu, que é o lado de até teves, onde a deputada se acarou, na parte da Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, tem a organização, que é o setor privado nacional, a atividade econômica, e o senhor deputado se considera. Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, se dá o que já dado certeza, com a própria empresa, Hira Cnebe, a atividade econômica, também, se se iteli, foi em Halao Conferência, e a cada município. Gasparinha de Souza, Jaime dos Santos, GEMEN. GEMEN.